Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje, primeiro de tudo, quero agradecer a Deus por mais um dia que acordei, por mais um dia de vida, por estar bem, e a família também. Isso é muito bom. Quero agradecer pela presença de vocês aqui no canal. Agradecer a todos os inscritos e os que já me acompanham há mais tempo, e está chegando muita gente nova por aqui. Quero agradecer a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Que haja paz, alegria, bênção na vida de todos vocês. Hoje, o tempo está maravilhoso, gente. O clima está gostoso, né? Nesse domingo de manhã, hoje é domingo, né? Está maravilhoso o clima. Ainda é cedinho, são seis e meia da manhã. E estou pela aqui, né? Pela graça do Senhor Jesus. Quero mostrar, gente, aqui, a maravilha que é, né? Deus é maravilhoso, né? Porque, mesmo assim, com esse sol quente, né? Porque aqui é verão, é tempo de sol forte, né? Aqui chega a 35, 34, 36 graus. E, mesmo assim, tem as plantas, né? Que a época delas produzia agora. Gente, aqui o pé de cá já está botando flor. E, eu acho que não dá pra ver, porque eu não sei dar o zoom, né? Assim, pra próxima câmera, eu não sei fazer, gente. Mas, já dá pra perceber em alguns galhos, né? Que tem a cajazinha nova. E, alguns outros galhos ainda não floriu, né? Ela está florindo por parte. É, ver se dá aqui pra mostrar. Ali, ó. Ali tem caixo de flor. Pra ali também tem a flor. E, já tem a frutinha pequena. Então, gente, isso é maravilhoso, né? Eu, particularmente, adoro cajá. Na verdade, eu gosto tanto de tudo que é fruta, que eu acho que é difícil eu não gostar. Esse daqui é seriguela, né? Ele também está produzindo, ó. Viu? Esse aqui está produzindo. Ela tem bastante frutinha. É. Pois é, né? Aqui, apesar dos animais terem quebrado, né? O galho da seriguela. Mas, ficou esse galho. E, está bem cheio de frutos, né? Lá em cima, também, acredito que vai dar. Olha que sol maravilhoso. Gente, olha aqui. A maravilha que é. Não sei se está dando pra ver. Deixa eu ver. Lá em cima, gente. Ali, ó. No pé de cajueiro. É... Aquela planta que eu chamo buquê de noiva. Que ela parece com jasmin. Está cheia de flor. Só que ela é muito alta. Muito alta ali, ó. Vou afastar um pouco mais. Para ver. Está lá em cima. É... Por que que ela é tão alta? Eu não podei ele, gente. Porque... É... Quando eu podei uma vez. Vou até aproximar aqui. Uma vez eu podei, né? Ele aqui. Aí, ó. Aí, as vacas comeram. É... Como fica próximo aqui do arame, né? O gado comeu. Aí, eu peguei e não podei mais. Ele cresceu muito. Cresceu muito mesmo. Mas, o importante, né? É que tem as flores. Mesmo para mim ver, eu tenho que levantar a cabeça. Mas, eu acho muito lindo ela. Aí, eu não... Quando for agora no inverno, né? Acho que não dá quase para ver. Porque juntou o céu branco com azul. E a flor branca também. Aí, quando for agora no inverno. Olha que céu lindo, gente. Que tá... O céu é lindo em qualquer lugar, né? Mas, tem dia e tem hora que ele fica mais lindo ainda. Quando for no inverno, gente. Aí, é a hora que eu vou podar ele. Para que eu possa fazer mais muda, né? Eu quero fazer mais muda. Espalhar aqui pela frente de casa. Ela é uma planta muito boa da gente cultivar. Fácil de cultivar. E também, ela não precisa de tanta água, né? Ela escapa de qualquer jeito. Se você aguar, ela vive. Se você não aguar, ela vive também. Ela é uma planta de leite, né? E todas essas plantas de leite, elas são de fácil cultivo, né? Se por acaso você for uma pessoa que viaja. Ou se for uma chacra que você vem só no final de semana também. Ela vive direitinho. Você pode ficar tranquila. Pode plantar. Que ela não vai morrer não. Viu? Aí, assim. No lugar que é. Como aqui, que a água é difícil. A gente tem que saber que planta a gente deve plantar, né? Porque se a gente plantar as plantas que precisam de água todo dia. Então, certamente vai ter problema, né? E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi este, né? Está ali. Está ali o nosso rancho, né? Depois, mais pra frente, eu vou filmar o rancho por dentro, gente. Né? Pois é. Quero agradecer a todos vocês que assistem os vídeos, né? E... Agradecer a todos. E pedir que deixe o seu like, né? Se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. E o mais, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. E... E fiquem na paz. E... E...